Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Que matou se apaixonar pelo web do DJ Que matou se apaixonar pelo web do DJ Tu hipnou, ele bem, wife- conjunto deẻ, ele bem Hipnou, ele bem, wife- diaper-ahn, people Hipnou, ele bem, wife-service,年 Pelo web do DJ, wh Shore Pelo web do DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra DJ Wilkin, cê come eu e uma amiga minha Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Tu empinou, ele bem, picote bate e ele bem É o DJ Wilkin, não chora bebê Ele bem, picote bate e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Empinou, ele bem, picote bate e ele bem DJ Wilkin, cê come eu e uma amiga minha Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão, só toca Mandelão, só toca Mandelão, só toca Mandelão.